A ministra Carmen Lúcia, para a continuação do julgamento, chamo os R.S. 578.543, que tem como recorrente a Organização das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e como recorrido a União Federal. E o 597.368, que tem também as Organizações das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ONU-Penute, e como recorrido, João Batista Pereira Ormon. A Celeste tem a palavra. Senhor Presidente, senhores ministros, relatou a ministra Ellen Grace, no início desse julgamento, em 2009, cuidarem-se de recursos extraordinários em julgamentos de mesmos fatos jurídicos referentes às mesmas partes. O recurso extraordinário, R.S. 578.543, foi interposto pela Organização das Nações Unidas, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, ONU-Penute, e o recurso extraordinário, R.S. 597.368, pela União. Estão sendo processados com números diferentes, porque inicialmente vieram a este Supremo Tribunal em agravos de instrumentos. Ambos os recursos extraordinários, tendo sido inadmitidos pelo Tribunal ACO. Os agravos de instrumentos foram providos, convertidos em recursos extraordinários, com decisões do ministro Gilmar Mendes, no agravo de instrumentos 690.693, convertido no recurso extraordinário 578.543, e pela ministra Ellen Grace, no recurso extraordinário, no agravo de instrumentos 721.169, convertido no recurso extraordinário 597.368. Nos autos do recurso extraordinário 578.543, consta que o órgão recorrido, João Batista Pereira Ormon, ajuizou a ação trabalhista contra o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PENUD, representado pela sua instituidora, Organização das Nações Unidas, hora recorrente, em 17 de janeiro de 2001. As folhas tais, vê-se que o autor da reclamatória pleiteou praticamente todos os direitos previstos na legislação brasileira, desde a anotação da carteira de trabalho até o pagamento de verbas recisórias. O escritório PENUD no Brasil apresentou contestação, limitando-se a argumentar a existência de tratados internacionais aprovados e ratificados pelo Brasil, decretos legislativos nº 4, de 1948, nº 11, de 1966, e decretos 27, de 784, 59, 308, de 66, que conferem à Organização das Nações Unidas e imunidade de jurisdição, a qual não renunciaria. O PENUD acrescentou ainda que o julgamento deste Supremo Tribunal, proferido na apelação cível 96, 96, de 1989, não seria aplicável somente aos Estados estrangeiros e não a organismos internacionais, porque o princípio analisado naquele precedente, decorreria de norma costumeira, par em par no habit império, enquanto a imunidade de jurisdição dos organismos internacionais decorreria de tratados internacionais. E, tornando curta a história, esta que é a situação de fato, o quadro. Ou seja, um brasileiro que trabalhou para o PENUD, reivindicou na justiça trabalhista seus direitos trabalhistas, tidos como direitos fundamentais sociais, e foi reconhecido pela justiça do trabalho, houve, então, a proposta de ação recisória, que foi julgada improcedente, e houve, então, os recursos extraordinários inadmitidos, vieram em agravo de instrumento, que foram transformados, como eu disse, convertidos em recursos extraordinários. Eu vou pedir desculpas hoje aos senhores ministros, porque eu vou ter que dar um voto mais alongado, presidente, ao contrário do que me é comum, exatamente pelas peculiaridades e pelo ineditismo desta situação, e até em resposta ao que a ministra Helen Grace, no muito bem lançado voto, acabou concluindo. A sentença proferida pelo juízo de primeira instância afastou a imunidade de jurisdição para o processo de conhecimento e condenou o PENUD ao pagamento de direitos trabalhistas, embora reconhecera a imunidade de jurisdição para o processo de execução. Houve, então, recurso ordinário pelo hora recorrido. O recurso ordinário foi provido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, afastando-se a imunidade de jurisdição para a execução da sentença trabalhista em decisão que transitou em julgado. Repito, esta sentença trabalhista transitou em julgado. Pela prática de atos executórios, o PENUD, então, ajuizou a ação recisória, julgado em procedente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, mantido pelo Tribunal Superior do Trabalho no julgamento de recurso ordinário em ação recisória, contra o qual foram interpostos os agravos convertidos em recursos extraordinários. A União pediu, então, seu ingresso no feito como assistente simples da ONU-PENUD, o que foi deferido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Isso é importante para a minha conclusão, presidente, porque a União não participou do processo de execução, e nós estamos em fase de execução. não participou do processo de conhecimento, mas, como eu disse, a decisão que não foi rescindida, reconhecendo os direitos trabalhistas, transitou em julgado. Os recursos extraordinários voltam-se contra a corda do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos seguintes termos, aspas, ação recisória, ente de direito público externo, justiça do trabalho, competência material. Esta Corte vem reiteradamente decidindo pela competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas envolvendo organismos internacionais. Isso porque a Justiça do Trabalho tem competência para dirimir conflitos decorrentes de qualquer relação de trabalho, inclusive contra entes de direito público externo, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal. Ação recisória, violação de lei, ausência de pronunciamento. É requisito para desconstituição de decisão recidenda por violação de lei e o pronunciamento, sobre o conteúdo da norma reputada como violada, a fim de permitir ao Tribunal Rescindente o exame da matéria como exposta, incidência da súmula 298 do Tribunal Superior do Trabalho. Na hipótese dos autos, ainda que pudesse ser superado o entendimento preconizado no acordo, um recorrido, no sentido de ser a matéria debatida nos autos, de interpretação controvertida nos tribunais, a decisão recidenda não examinou a questão à luz da Convenção sobre Privilegios e Imunidades das Nações Unidas, promulgada pelo decreto número tal, mas o fez por aplicação do direito pátrio ao caso concreto, acompanhando a orientação do Supremo Tribunal Federal no que concerne a relatividade da teoria da imunidade de jurisdição no direito do trabalho, recurso conhecido e desprovido. Os embarques de declaração opostos foram rejeitados e no recurso extraordinário interposto pela ONU Penude, alega-se, basicamente, ofensa ao artigo 5º, inciso 2, alíneas 35 e 53, e parágrafo 2º da Constituição. A alegação de ofensa ao inciso 35 do artigo 5º consiste em duas argumentações. A primeira, no sentido de que a norma teria sido aplicada de forma incorreta pelo TST, B, a segunda tem como pressuposto a exigência de prequestionamento para o ajuizamento da ação recisória, que consistiria numa forma de o Poder Judiciário se recusar a examinar o pedido recisório. A ONU Penude sustenta que o acordo recorrido teria declarado a inconstitucionalidade da Sessão 2 da Convenção sobre Privilegios e Imunidades das Nações Unidas, ainda que não tenha feito expressamente, o que, então, importaria em ofensa ao parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República. Insiste na argumentação de que a norma costumeira para impara e non hábito império não foi totalmente abolida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da apelação cível 9696, principalmente quando essa norma está expressamente prevista em tratado internacional. A União, em seu recurso, praticamente reforça os argumentos da ONU Penude, sendo destacar especialmente o trecho do recurso extraordinário, aspas. Lendo atentamente as decisões da apelação cível 9696 e a grave de instrumento 139, 671, a grave regimental, observa-se que o Supremo Tribunal Federal entendeu que somente a imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros estava sendo relativizada, já que ela tem por base regra costumeira decorrente da igualdade de soberania entre os Estados e na reciprocidade de tratamento. Desta forma, por não existir qualquer regra escrita que preveja a imunidade de jurisdição para os Estados estrangeiros e tendo a mesma sido relativizada por vários países, o Estado brasileiro, em decorrência da quebra do próprio princípio da reciprocidade de tratamento, deveria seguir essa mesma linha para afastar tão somente a imunidade de jurisdição destes entes internacionais. Destaque-se que as imunidades previstas nos acordos e nos tratados internacionais não foram revogados ou denunciados pela Constituição Federal de 88, tendo sido obedecidos todos os procedimentos constitucionais de incorporação do acordo no plano interno e não tendo havido denúncias dos referidos tratados e acordos. Não há como se aceitar o afastamento das imunidades garantidas à ONU, penúdio, restando assim violados também o artigo 5º, parágrafo 2º, artigo 49, artigo 84, todos da Constituição da República. Diante disto, considerando que a ONU não renunciou à sua imunidade de jurisdição ou de execução, fica patente a inexistência de competência internacional da Justiça do Trabalho para a apreciação da reclamação trabalhista originária, evidenciando a plausibilidade do pleito recisório com base no artigo 485, 2, Código de Processo Civil, pois do contrário estaria permitindo a violação ao artigo 114 da Constituição Federal, fecho aspas. A União ainda argumenta que, efetivamente, a doutrina internacionalista clássica define atos de império como sendo todo ato praticado em nome da soberania do Estado estrangeiro. Por outro lado, os atos de gestão seriam aqueles que o Estado desenvolve atividades estranhas ou desligadas ao fiel cumprimento de suas respectivas funções diplomáticas. E conclui que a existência da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, Decreto 27.784, de 50, e do Acordo de Assistência Técnica com as Nações Unidas e suas agências especializadas, Decreto 59.308, de 66, prevendo expressamente a imunidade de jurisdição à organização das Nações Unidas, afasta a incidência no caso da conclusão firmada no julgamento da apelação cível 9696 deste Supremo Tribunal Federal. No início de julgamento desses recursos extraordinários, a ministra Helen Grace, então relatora, não conheceu dos recursos, com fundamento na linha B do artigo 102 da Constituição, pela ausência de declaração de inconstitucionalidade de norma ou da sessão 2 da Convenção sobre Imunidades e Privilégios das Nações Unidas. Afirmou a ministra, então relatora, que a ofensa aos artigos 5º, inciso 2, inciso 35 e 53 da Constituição, suscitada pela ONU, seria apenas indireta por demandar a análise do artigo 485, inciso 5, do Código de Processo Civil e da própria Convenção Internacional. Concluiu ainda que os artigos 5º, inciso 54, 49, inciso 1 e 84, inciso 8 da Constituição, suscitados pela União, não foram prequestionados. Tem-se, portanto, o parágrafo 2º do artigo 5º e o artigo 114 da Constituição a ser objeto de apreciação. No mérito, após apresentar levantamento histórico sobre o tema relativo à imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros e concluir que o entendimento firmado por este Supremo Tribunal na apelação cível, 96, 96, não seria aplicado aos organismos internacionais, nesta apelação cível, o Supremo adiantou a sua posição no sentido de que as entidades estrangeiras, Estados estrangeiros, não teriam imunidade absoluta, que não seria aplicável, segundo a ministra Ellen Grace, aos organismos internacionais, principalmente em decorrência da circunstância de existir norma expressa em convenção internacional ratificada pelo Brasil, conferindo imunidade de jurisdição à Organização das Nações Unidas. Sua Excelência conheceu, em parte, portanto, dos recursos extraordinários e, nessa parte, a eles deu provimento, julgando procedente a ação recisória, desconstituindo a acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e reconhecendo a imunidade de jurisdição da ONU, tanto para os processos de conhecimento, quanto para os de execução. E eu acentuo, Sr. Presidente, mais uma vez, neste caso, estamos a tratar de processo de execução, porque de conhecimento já transitou em julgado e esses recursos são na ação recisória, que foi julgado em procedente pelo Tribunal Superior do Trabalho. E, de vista dos autos, porque, além da preocupação com a situação do cidadão brasileiro, que ficaria sem jurisdição para questionar o que considera ser lesão a seu direito social fundamental, tenho por necessário examinar a matéria também, à luz da obrigação internacional de respeito que os Estados estrangeiros e também as organizações internacionais, por meio de seus agentes e órgãos, devem ao ordenamento jurídico local, expressa em algumas convenções e as consequências que isso poderia ter em casos como o dos autos. O julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal na apelação cível 9696 é considerado um marco histórico sobre o tema no direito brasileiro. Todavia, não foram poucos os que viram neste precedente mais do que realmente nele se contém sobre a relativização da imunidade de jurisdição dos Estados estrangeiros. Autor do voto condutor daquele julgado, o então ministro Francisco Rezeck, escreveu alguns anos depois sobre o precedente, esclarecendo as balizas históricas que o orientaram então e que tinham sido, segundo ele, ampliados pelos aplicadores do direito. Aseverou sua excelência no trabalho Imunidade de Jurisdição no Entendimento Atual da Justiça do Brasil, em Notícia do Direito Brasileiro, divulgado pela Universidade de Brasília, que, aspas, embora voltadas primordialmente à disciplina dos privilégios diplomáticos e consulares, as convenções de Viena versam no seu contexto a inviolabilidade e a isenção fiscal de certos bens móveis e imóveis pertencentes ao próprio Estado acreditante, não ao patrimônio particular de seus diplomatas e cônciles. Contudo, ali não se encontra norma alguma que dispunha sobre imunidade do Estado como pessoa jurídica de direito público externo à jurisdição local. Honrava-se em toda parte, apesar disso, uma velhíssima e notória regra costumeira, sintetizada no aforismo, par imparem non abetine judicium, nenhum Estado soberano pode ser submetido, contra sua vontade, à condição de parte perante o foro doméstico de outro Estado. Aos negociadores dos Tratados de Viena, no início dos anos 60, teria parecido supérfluo convencionalizar a norma costumeira. A ideia de imunidade absoluta do Estado estrangeiro à jurisdição local começou-se a desgastar-se já pela segunda metade do século XX nos grandes centros internacionais de negócios, onde era natural que as autoridades reagissem à presença cada vez mais intensa de agentes de soberanias estrangeiras atuando não em funções diplomáticas ou consulares, mas no mercado, nos investimentos, não raro na especulação. Não havia por que estranhar que ingleses, suíços e norte-americanos, entre outros, hesitassem em reconhecer imunidade ao Estado estrangeiro envolvido nos seus territórios, em atividades de todo estranhas à diplomacia estrita ou ao serviço consular, e adotassem, assim, um entendimento restritivo do privilégio à base da distinção entre atos estatais iurimperi e iurigestiones. No Brasil, até poucos anos atrás, o Poder Judiciário, pela voz de sua cúpula, guardou em quebrantada fidelidade a regra par impare non abet judicium, não obstante o constrangimento social trazido pela circunstância de que quase todos os postulantes da prestação jurisdicional, frustrados ante o reconhecimento da imunidade, eram ex-empregados de missões diplomáticas e consulares estrangeiros desejosos de ver garantidos seus direitos trabalhistas à luz pertinente da legislação local. Não faltou quem sustentasse, na época, que a prestação jurisdicional é garantida pela Constituição do Brasil a quem quer que sofra lesão de direito, e que, desse modo, uma norma internacional, a securatória de imunidade, afrontaria nossa lei fundamental. Mas essa ideia era simplista e incorreta. Quando o Constituinte brasileiro promete a todos a tutela judiciária, ele o faz na presunção de que a parte demandada, o réu, o causador da lesão que se pretende ver reparada, seja um jurisdicionado, vale dizer, alguém sujeito à ação do Judiciário local. O Constituinte local não tem autoridade para fazer promessas à custa de soberanias estrangeiras. Numa palavra, regras sobre a sensível, eminente e igualitária relação entre soberanias só se produzem no plano internacional e mediante o consentimento das partes. Tais regras não podem ser ditadas unilateralmente por uma Constituição nacional. Enquanto prevaleceu entre nós a regra da imunidade absoluta, havia uma resposta implícita à questão de saber qual o caminho indicado pela Justiça do Brasil a quem pretendesse demandar contra Estado estrangeiro e visse de logo trancada a via judiciária local. O pretendido réu sempre pode ser acionado em seu próprio território, perante sua própria Justiça. A sugestão não soaria cínica, quando feita, por exemplo, a uma grande empresa construtora, a que certo país deixasse de pagar a conta da edificação de sua embaixada em Brasília. A empresa contrataria advogados idôneos na capital do país faltoso e recolheria ao final do processo tudo o quanto lhe fosse devido, além do reembolso de honorários. Mas essa via alternativa não estava provavelmente ao alcance do auxiliar de negócios a quem certa embaixada demitisse arbitrariamente ou da vítima de atropelamento por veículo diplomático. De todo modo, sabíamos que o Brasil não era o único país a sentir-se vexado com os efeitos sociais pungentes da imunidade absoluta. Alguma solução para o problema, ainda que em bases provisoriamente casuísticas, haveria de buscar-se. Um marco precoce de vital importância na origem da abolição da imunidade absoluta foi a doutrina da Tate-Leiter, com que o governo dos Estados Unidos anunciou, já em 1952, sua disposição de adotar uma teoria restritiva da imunidade no exame de arguições feitas por governos estrangeiros. Mais tarde, a Convenção Europeia sobre a Imunidade do Estado, concluída em Basileia em 1972, excluiu do âmbito da imunidade as ações decorrentes de contratos celebrados e exequendo-se em loco. Dispositivo semelhante apareceria no State Immunity Act, que se editou na Grã-Bretanha, em 1978. Já haviam admitido os primeiros arranhões na imunidade absoluta. Recrutar servidores subalternos no Estado local e contratar a construção de prédio representativo são atos inscritos na rotina diplomática, comuns, portanto, em todas as capitais do mundo. É também na causalidade do dia a dia que pode ocorrer um acidente imputável ao Estado estrangeiro, acarretando dano a pessoas da Terra. O caminho tomado por aqueles diplomatas, vindos à luz em áreas de grande prestígio na cena internacional, solapou de modo irremediável as bases da velha regra costumeira a se estender derrogada na medida em que os demais países, abstendo-se de qualquer protesto indignado e constante, passaram a assumir, um após outro, igual diretriz. Em maio de 1989, uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal assentou que o Estado estrangeiro não tem imunidade em causa relativa a contrato de trabalho celebrado no Brasil. A Corte considerou insubsistente a norma costumeira que outrora garantira a imunidade absoluta e, portanto, desaparecido o único fundamento que vinha justificando seu reconhecimento e impondo a extinção liminar do processo. Na ocasião, foram lembradas a Convenção Europeia e a legislação dos grandes países do Common Law sobre o tema da imunidade. Independente da questão de se saber se há hoje maioria numérica de países adotantes da regra da imunidade absoluta, daquela da imunidade limitada, uma coisa é certíssima, dizia o ministro, o então ministro Francisco Rezeck. Não podemos mais, neste plenário, dizer que há sólida regra de direito internacional costumeiro a partir do momento em que desertam dessa regra os Estados Unidos da América, a Grã-Bretanha e tantos outros países do hemisfério norte. Portanto, o único fundamento que tínhamos, já que as Convenções de Viena não nos socorrem a tal propósito, para proclamar a imunidade do Estado estrangeiro em nossa tradicional jurisprudência, desapareceu. Podia dar-se por raquítico ao final da década de 70 e hoje não há mais como invocá-lo. Assim, a execução forçada de uma sentença condenatória proferida contra o Estado estrangeiro num feito onde não lhe tenha reconhecida imunidade só será possível na medida em que aquele Estado possua, no âmbito espacial de nossa jurisdição, bens estranhos à sua própria representação diplomática ou consular, visto que estes se encontram protegidos contra a penhora ou medida congênere por normas de direito convencional, seguramente não derrogadas por qualquer norma ulterior. Fecho aspas. Essa longa citação, como eu disse, é do ministro Francisco Rezeck. Assim digo eu, a imunidade da jurisdição de Estados estrangeiros foi derrubada pela conjugação de dois elementos. A ausência de norma escrita internacional dispondo sobre essa imunidade, situação que permanece até os dias atuais, porque apesar de ter sido aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em dezembro de 2004, a Convenção sobre Imunidade de Jurisdição dos Estados e sua propriedade, esse novo texto internacional não é obrigatório por não ter alcançado ainda número suficiente de assinaturas e ratificações. o que eu chequei até quando fiz o voto em 2010. E a quebra da característica de norma costumeira observada internacionalmente. Todavia, a imunidade da jurisdição decorrente das Convenções de Viena sobre Relações Diplomáticas e Consulares, Decreto 56.435 de 65 e 61.078 de 67, permanece inalterada, exatamente por estar prevista em convenções internacionais, ou seja, por se tratar de norma escrita. O que se põe como núcleo do debate havido nestes recursos extraordinários em julgamento neste plenário é menos a definição sobre o alcance da imunidade de jurisdição aos organismos internacionais genericamente contidos do que a singela, mais importante definição do status jurídico do PNUD, agente da Organização das Nações Unidas, frente ao poder judiciário brasileiro segundo as normas internacionais. E essa afirmação decorre de dois argumentos. Primeiro, porque o fundamento principal que orientou o julgamento do nosso precedente, que é a apelação civil 96-96, não foi a natureza jurídica de Estados estrangeiros, mas a ausência de norma internacional escrita dispondo sobre imunidade de jurisdição de Estados estrangeiros. Quero dizer, não foi excluída a possibilidade de se fixar a imunidade em tratados ou convenções específicas sobre o tema, noção internacionalmente aceita, tanto que a Comissão de Direito Internacional da ONU, diante da diversidade de construções jurídicas sobre o tema, estudou e propôs a criação de uma convenção sobre a imunidade de jurisdição dos Estados e sua propriedade. O segundo argumento é a inviabilidade jurídica de se estabelecerem premissas nesse julgamento para toda e qualquer espécie de organismo internacional, dada a diversidade de instituições que se enquadram nesse conceito, todas com objetivos dificilmente coincidentes uns com os outros. É ainda Francisco Rezeck que explicita a desigualdade existente entre as organizações internacionais, em artigo publicado em 2002, nos seguintes termos, aspas, no caso das organizações internacionais, lembrava o professor Reuter, a desigualdade é a regra, ela é quantitativa, mas é também qualitativa. Há desigualdades orçamentárias, há desigualdades no tamanho da organização, por conta do número de membros, mas há, sobretudo, uma fundamental desigualdade naquilo que ela significa, naquilo a que ela se propõe. Há um contraste brutal entre a ambição de uma organização das Nações Unidas, que pretende assegurar a paz e a segurança internacionais, e, ao mesmo tempo, favorecer o desenvolvimento econômico e propósitos modestíssimos, como o da organização postal universal, e de outras regionais ainda mais discretas naquilo a que se propõe. Não há, entre organizações internacionais, aquela igualdade qualitativa, teórica sequer, por aquilo que tencionam realizar, e há colossais diferenças na dimensão desses propósitos. E ainda acrescenta o ex-ministro Francisco Rezec, aspas, no que se refere às organizações internacionais, à luz desse critério utilitário que preside a fundação e o desenvolvimento de cada uma delas e de todas elas, é extremamente difícil estabelecer regras gerais. Pensou-se assim nisso no começo. Lembro-me bem que, no ano de 1970, era essa a ideia do ministro Bilac Pinto, quando tinha diante de si um caso envolvendo o Comitê Internacional para Migrações Europeias, uma organização internacional que teve o Brasil entre os seus fundadores. O Comitê tinha um escritório na capital da República. Colocou-se a questão da imunidade, na época, ao processo trabalhista. Exatamente a mesma situação. Uma época em que a imunidade do Estado estrangeiro era ainda reconhecida. A questão era saber se aquela organização internacional tinha ou não esse mesmo privilégio. E discutiu-se a questão de saber se o que é que diz o tratado, se é que já foi feito um tratado anunciado de outra maneira, a respeito do estatuto jurídico do escritório dessa organização no Brasil e de quais seriam seus eventuais privilégios ou imunidades. O ministro Bilac Pinto, na época, ponderava, aspas secundárias, eu creio, dizia ele, que se essa organização internacional existe como tal, é uma pessoa jurídica de direito público externo, se ela não chegou clandestinamente à Brasília, mas foi aqui instalada com consentimento e a cooperação até do governo brasileiro, o só fato de sua personalidade jurídica de direito público externo e da ostensividade de sua representação no Brasil leva à imunidade. Fecho as aspas secundárias. A ideia era de uma implacável lógica teórica, mas abstraía na época aquilo que, com o passar dos anos, se tornou realidade. Pensávamos em organizações internacionais em número correspondente a mais ou menos 10% do total dos Estados soberanos, com que hoje as organizações internacionais seriam as 19. Qual nada? O número delas suplantou, de longe, o dobro do número total dos Estados. Nem queiram fazer o cálculo, porque isso já foi tentado sem sucesso. São tantas as organizações internacionais, não só as de vocação universal, esse número mais limitado, mas as regionais diversas. É tão variada e, às vezes, tão pífia a temática de que se ocupam certas organizações internacionais, assinala o ministro Rezek. Existem algumas para cuidar da garantia de marcas de queijo e para assegurar aos interessados que não se vai usurpar determinada denominação consagrada pelos gourmets em matéria de queijo. Os países diversos tiveram que se defrontar com essa nova realidade. Não podemos considerar as organizações internacionais como uma coisa homogênea, eu até diria, como algo onde existe igualdade qualitativa. cada uma delas há de ser tratada em função do seu próprio estatuto e em função do estatuto jurídico exato da sua relação com o Brasil, da sua instalação no Brasil. É nesse sentido que não se há de dizer que existe ou não, ou que tenda a existir no século XXI, uma imunidade generalizada para as organizações internacionais. Mas é esse mesmo sentido que se há de garantir que algumas delas, e o número não é grande, é bem limitado, estão estabelecidas no território nacional, mediante tratados celebrados com o Brasil, da natureza do acordo de sede, e que no caso destas, é absolutamente imperativo que se observe a regra da imunidade, tal como o tratado a consagra, querendo haver obedecida, fecho aspas. No presente caso, senhor presidente, senhores ministros, limito-me a examinar exclusivamente a imunidade da jurisdição do agente penúdico, que é da Organização das Nações Unidas, tendo em vista o único critério da existência ou não de norma internacional escrita sobre o tema e as consequências jurídicas desta circunstância. São três os instrumentos normativos internacionais dispondos sobre a imunidade da ONU. Mais importante deles, e mais genérico também, é o artigo 105 da Carta das Nações Unidas, aspas. 1. A organização gozará no território de cada um de seus membros dos privilégios e imunidades necessários à realização de seus propósitos. 2. Os representantes dos membros das Nações Unidas e os funcionários da organização gozarão igualmente dos privilégios e imunidades necessários ao exercício independente de suas funções relacionadas com a organização. 3. A Assembleia Geral poderá fazer recomendações com o fim de determinar os pormenores da aplicação dos parágrafos 1 e 2 deste artigo ou poderá propor aos membros das Nações Unidas convenções neste sentido, fecho aspas. Com fundamento no parágrafo 3º do artigo 105 da Carta das Nações Unidas, dois instrumentos foram criados. A Convenção sobre Privilégios e Imunidade das Nações Unidas, Decreto 27.784.50, adotada em Londres em 1946, dispõe em seu artigo 2º, sessão 2, a Organização das Nações Unidas, seus bens e haveres, qualquer que seja sua sede ou seu detentor, gozarão da imunidade de jurisdição, salvo na medida em que a organização a ela tiver renunciado em determinado caso. Fica, todavia, entendido que a renúncia não pode compreender medidas executivas. Fecho aspas. O segundo instrumento é o acordo básico de assistência técnica com a Organização das Nações Unidas, suas agências especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, ao qual o Brasil se comprometeu pelos decretos tais e que está relacionado com o caso dos autos, porque a atuação no território nacional da ONU, da ONU, mediante o seu Programa para o Desenvolvimento, PNUD, obedece aos parâmetros fixados neste acordo, em cujo artigo 5º dispõe-se que, aspas, um, o governo, caso ainda não esteja obrigado a fazê-lo, aplicará aos organismos, aos seus bens, a fundos e a haveres, bem como aos seus funcionários, inclusive, peritos e assistência técnica, a, com respeito à Organização das Nações Unidas, a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. Dois, o governo tomará todas as providências destinadas a facilitar as atividades dos organismos, segundo o disposto no presente acordo, e a assistir os peritos e outros funcionários dos referidos organismos, na obtenção das facilidades e serviços necessários ao desempenho de tais atividades. O governo, que aqui é, na verdade, o Estado, concederá aos organismos, seus peritos e demais funcionários, quando no desempenho das responsabilidades que lhes cabem no presente acordo, a taxa de câmbio mais favorável. Fecho aspas. Por que a premissa de que a imunidade de jurisdição deve estar expressamente prevista em instrumento normativo internacional ratificado pelo Brasil, eu tenho que reconhecer a imunidade de jurisdição à organização das Nações Unidas? O argumento de que seria insuscetível o organismo internacional, até mesmo a ONU, a diversidade de ordenamentos jurídicos de seus Estados-membros não é mais admissível em toda a amplitude antes pensada. No mundo que se diz globalizado, a necessidade de submissão a diversos organismos, ordenamentos internacionais jurídicos é uma realidade quanto a uma enorme gama de atores internacionais, organizações não governamentais internacionais, empresas multi ou transnacionais e, em decorrência, de costume internacional, de paridade de soberanias, até mesmo os Estados nacionais. Portanto, em princípio, não haveria juridicamente como se acolher a inviabilidade absoluta de a organização das Nações Unidas ter de observar e acatar os ordenamentos jurídicos nacionais ao praticar atos negociais, nos quais incluídos os contratos de trabalho de seus agentes no território de um Estado-membro. Fosse a diversidade de ordenamentos jurídicos fundamentos só para as imunidades, não teriam os autores das Convenções de Viena de 1961, Relações Diplomáticas, Decreto Tal de 1963, também estou citando o decreto, inserido expressamente neste documento a obrigação de respeito que os representantes de países estrangeiros devem ter pelo ordenamento jurídico local. Norma, infelizmente, não repetida expressamente em outros documentos jurídicos internacionais, o que não retira a sua essência de pressuposto ético universal e que se entranha, a meu ver, no ordenamento jurídico. O artigo 41 da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas dispõe que, aspas, um, sem prejuízo de seus privilégios e imunidades, todas as pessoas que gozem desses privilégios e imunidades deverão respeitar as leis e os regulamentos do Estado acreditado. tem também o dever de não se miscuir nos assuntos internos do referido Estado. No mesmo sentido, o artigo 55 da Convenção de Viena sobre Relações Consulares com Pequenas Alterações de Textos, no qual se prevê exatamente a submissão ao ordenamento local. Sobre esses dispositivos, ainda uma vez, cito o ex-ministro Francisco Rezeck, que comentou, aspas, tanto a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, artigo 41, quanto a que cuida das relações consulares, artigo 55, dispõe que os detentores do privilégio estão obrigados a respeitar as leis e os regulamentos do Estado territorial. O primado do direito local, no que tem de substantivo e, embora indiscutível, apesar de frustrada pela imunidade, a ação judicial correspondente à sua garantia de vigência. Assim, embora imunes a um eventual processo, os agentes estrangeiros devem proceder à luz do direito local, tanto nos atos mais simples do cotidiano, como a observância das normas de trânsito nas ruas, quanto em situações menos comuns e mais complexas, como a celebração em nome do Estado acreditante de um contrato para a construção de imóvel de grande porte como a sede da Embaixada. É certo que, enquanto seja estranho a ordem local e as relações com pessoas e entidades desvinculadas da missão diplomática, não se impõe a representantes estrangeiros o direito do Estado acreditado. Não há afronta ao ordenamento jurídico territorial se os vencimentos do pessoal diplomático de certa Embaixada são pagos de modo distoante das leis de trabalho vigentes sinloco. Contudo, em todas as suas relações com o meio local, deve o Estado estrangeiro, por norma costumeira e devem seus agentes diplomáticos e consulares, por disposição expressa dos textos de Viena, conformar-se com as prescrições do direito local, fecho aspas, cito a fonte. Essa mesma norma constitucional internacional tem aplicabilidade às organizações internacionais, incluída a ONU, embora, como afirmado pelo ministro Rezeque, sua observância esteja fora do alcance da ação coercitiva da jurisdição local, dada a existência da imunidade de jurisdição. A imunidade da jurisdição da ONU tem por fundamento não a questão pragmática, como a diversidade de ordenamentos jurídicos de seus Estados-membros, mas aspectos funcionais, conforme ressaltado pelo hoje juiz da Corte Internacional de AIA, professor Antônio Augusto Cansado Trindade, segundo o qual, aspas, de todo modo, como se formou, ainda que de modo atomizado, um corpus iuris sobre os privilégios e imunidades das organizações internacionais, não se mostrou necessário nem apropriado acudir a analogia com o regime jurídico das imunidades dos Estados e seus agentes. Com o passar dos anos, passou-se a insistir na fiel e plena observância das imunidades das organizações internacionais e de um maior desenvolvimento de seu sistema jurídico, ainda mais em razão da vulnerabilidade de tais organizações que não dispõem de território próprio e que, assim, operam necessariamente no âmbito de jurisdição de outros sistemas jurídicos. Também estou citando a fonte. Portanto, senhor presidente, exclusivamente pelo critério objetivo da existência ou ausência de tratado, convenção, acordo ou outra norma reconhecidamente válida em direito internacional público que poderia levar a concluir pela imunidade de jurisdição, chego à conclusão do reconhecimento da imunidade da jurisdição da Organização das Nações Unidas na linha adotada pela ministra Lengresi. Entretanto, esta conclusão não me parece suficiente para a conclusão do meu voto. Dois fatores levam-me a uma percepção que não é de toda estranha a este Supremo Tribunal Federal. Mistério Evitar, o que hoje professor, ex-ministro Francisco Rezeck, classificou de aspas, constrangimento social trazido pela circunstância de que quase todos os postulantes da prestação jurisdicional são frustrados ante o reconhecimento da imunidade e eles eram ex-empregados, desejosos de ver garantido seus direitos trabalhistas à luz pertinente da legislação local e o indissociável caráter cooperativo entre o Estado brasileiro e a Organização das Nações Unidas, existente em projetos desenvolvidos por essa entidade no território nacional à luz do acordo básico de assistência técnica entre os dois, Brasil e a Organização das Nações Unidas. Preocupa-me por isso a criação de um limbo jurídico no qual prevaleça a anomia e o destrato normativo a garantir direitos sociais fundamentais, qual seja o dos trabalhadores. Quem trabalha tem direitos e para sua garantia em caso de descumprimento há de haver um órgão judicial pronto a lhe responder, seja quem for o seu empregador. Já não há cogitar mais de alguma entidade insujeita a qualquer órgão judicial pronto a examinar e julgar casos nos quais pessoas sentidas atingidas em seu direito obtenham a resposta. aliás, é exatamente o direito ao acesso a um órgão judicial independente um dos direitos fundamentais constantes da declaração dos direitos do homem e do cidadão tida como ponto nuclear da existência da própria Organização das Nações Unidas, em cujos artigos 8º e 10 consta artigo 8º todo ser humano tem direito a receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais que lhe sejam reconhecidos pela Constituição e pela lei e o artigo 10 da declaração dos direitos do homem do cidadão da própria ONU dispõe todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente imparcial para decidir sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele fecho aspas tenho como certo portanto que os direitos fundamentais dos homens dentre os quais está o de se ter acesso à jurisdição para a defesa dos seus direitos não se subpõem a direitos de entes estatais ou supranacionais sequer a organismos internacionais como é o caso do ONU e de suas agências e organismos e aqui senhor presidente eu fiz essa citação porque a meu ver nós estaríamos diante de uma situação paradoxal a ONU tem na sua declaração dois dispositivos que são a base do próprio direito à jurisdição os artigos oitavo e décimo e ela os empregados não se submete a nenhuma jurisdição que não teria por causa de sua imunidade sequer acesso a qualquer jurisdição portanto como tenho como certo que os direitos fundamentais dos homens parte do direito à jurisdição efetiva eficaz tem o que a ONU existe para possibilitar que em todos os quadrantes do planeta todos tenham respeitado os seus direitos fundamentais a partir até do próprio exemplo dado por este organismo internacional ou seja quanto aos seus empregados aqueles que ele contrata para trabalhar a conquista dos direitos já não é talvez pelo menos em grande parte do mundo a questão central do direito constitucional se não a efetividade dos direitos conquistados como bem pontuado dentre outros por Norberto Bobbio segundo o qual aspas o problema que temos diante de nós não é filosófico mas jurídico e no sentido mais amplo político não se trata de saber quais e quantos são os direitos fundamentais qual é sua natureza e seu fundamento mas sim qual é o modo mais seguro para garantí-los para impedir que apesar das solenes declarações eles sejam continuadamente violados fecho aspas no caso em pauta me parece mais grave porque seria negar um direito declarado pela própria ONU como fundamental e descumpri-lo quando essa entidade fosse a demandada de uma parte não se teria a garantia do direito interno o Brasil garante a jurisdição no artigo 5º da constituição normas locais não submeteriam a ONU por respeito a sua natureza supranacional e a sua imunidade e de outro não se teria outro sistema jurídico a assegurar direitos à jurisdição porque o demandante no âmbito dos direitos trabalhistas seria um brasileiro e neste caso um brasileiro que teve acesso à jurisdição brasileira que teve reconhecido em todas as instâncias da justiça especializada como é a justiça do trabalho os seus direitos reconhecidos e que não poderia ter execução por se considerar que haveria imunidade total da entidade empregadora ter-se-ia como eu disse criado então um limbo jurídico e um espaço de inacessibilidade a direito fundamental assim declarado pela própria ONU para não dizer que para nós neste Supremo Tribunal Federal é uma obrigação porque é direito constitucionalmente assegurado variação as disposições do acordo de assistência técnica no caso específico que permitem vislumbrar a simbiose existente entre o Estado brasileiro e a organização das Nações Unidas na execução dos seus programas por exemplo artigo 1º inciso 1 os organismos caso PNUD prestarão ao governo assistência técnica condicionada a existência dos fundos necessários o governo e os organismos estes agindo conjunta ou separadamente deverão cooperar na elaboração com base nos pedidos apresentados pelo governo e aprovados pelos organismos de programas de operações de mútua conveniência para a realização de atividades de assistência técnica 2 assistência técnica será prestada e recebida de conformidade com as resoluções de decisões das assembleias conferências e outros órgãos dos organismos assistência técnica prestada no quadro do programa ampliado de assistência técnica para o desenvolvimento econômico dos países desenvolvidos será em particular prestada e recebida de acordo com as observações e princípios básicos estabelecidos nos anexos da resolução tal além das disposições gerais constantes nos itens 1 e 2 do artigo 1 do acordo é expressivo o artigo 4 quanto a participação administrativa e financeira do governo expressão acertida no direito constitucional como sinônimo impróprio de estado no caso do estado brasileiro representado pela entidade união na execução da assistência técnica artigo 4 inciso 1 o governo contribuirá para as despesas de assistência técnica custeando ou fornecendo diretamente as seguintes facilidades e serviços a linha A serviços locais de pessoal técnico e administrativo inclusive o necessário auxílio local de secretaria de intérpretes tradutores e serviços correlatos fecho aspas por essas disposições é possível concluir pela viabilidade jurídica de se reconhecer a responsabilidade da união pelos créditos trabalhistas eventualmente devidos no caso ao reclamante no caso recorrido ao cidadão brasileiro que prestou serviço à organização das nações unidas na execução da assistência técnica fornecida à luz do acordo básico da assistência técnica sendo que o item 6 do artigo 1 do acordo básico é ainda mais expressivo quanto a possibilidade de se responsabilizar a união que personaliza aqui a expressão governo utilizado no documento aspas o governo terá a seu cargo a tramitação de todas as reclamações que possam vir a ser feitas por terceiros contra os organismos e seus peritos agentes ou funcionários e isentará de prejuízo esses organismos e seus peritos agentes ou funcionários no caso de quaisquer reivindicações ou obrigações resultantes das atividades efetuadas nos termos do presente acordo exceto quando o governo o presidente executivo da junta de assistência técnica e os organismos interessados concordarem que tais reivindicações ou obrigações provenham de negligência grave ou falta voluntária desses peritos agentes ou funcionários então neste caso está previsto expressamente no documento que a união ressarceria a ONU em decorrência da oferta desses funcionários portanto o reconhecimento da responsabilidade da união no feito é juridicamente possível e esse entendimento pautado nos instrumentos normativos disciplinadores da matéria concilia a imunidade da jurisdição da organização das nações unidas e o direito do cidadão brasileiro à jurisdição impedindo com devido respeito o mero pronunciamento de procedência da ação recidusória e a extinção da ação originária que foi a conclusão a que chegou a ministra Alengrisi observo finalmente que aspas não vejo impedimento jurídico de se examinar o acordo em recurso extraordinário embora sentado na jurisprudência do Supremo que o exame da observância de tratados convenções ou acordos é matéria infraconstitucional a verificação dos termos deste acordo para simplesmente examinar a adequação de sua execução e identificar elementos que permitam concluir pela responsabilidade da união e portanto pela configuração de jurisdição brasileira é matéria constitucional b b a responsabilidade da união no caso se deve exclusivamente às disposições do acordo básico de assistência técnica com a organização das nações unidas ratificada pelo Brasil pelo decreto 59308 de 66 sendo portanto juridicamente eficaz no território nacional esse elemento seria suficiente para impedir que a união abrisse mão de qualquer responsabilidade e deixassem desvalia portanto o cidadão brasileiro que teve ganho de causa na justiça trabalhista em todas as instâncias se casos como os autos impõem a meu ver que a responsabilidade da união seja subsidiária porque não se pode atribuir a ONU que foi a contratante direto em razão da sua imunidade a responsabilidade daí porque não haveria sequer que se cogitar de qualquer vinculação para todos os casos mas em cada caso tal como fez a justiça a justiça do trabalho neste caso pelo exposto senhor presidente eu concluo no sentido de a acompanhar a ministra relatora para conhecer apenas parcialmente dos recursos porque uma parte não foi prequestionada como eu disse b pedindo venha divergir para no caso dar provimento ao recurso da ONU porque realmente ela tem a imunidade mas negar provimento ao recurso da União em função como eu disse dos fundamentos apresentados e dos acordos celebrados pelos quais ela era responsável direto pelos direitos decorrentes dos funcionários peritos gestores tal como eu li você reconhecer a imunidade absoluta quanto a ONU não neste caso eu nem cheguei eu até estou reconhecendo neste caso porque a ONU no tratado passou para o que ela chama-se no documento de governo que é o Estado brasileiro a responsabilidade pelos empregados no tratado firmado expressamente então por isso é que neste caso ela foi chamada na ação trabalhista ela seria parte ilegítima então não seria imunidade absoluta não não estou reconhecendo distinguindo entre ato de império e ato de gestão é que neste caso no acordo ficou assentado como eu li que o governo que no caso é o Estado mas o documento vale-se da expressão governo contribua no acordo em virtude do qual foi contratado o recorrido e que era o que ele buscou e obteve na justiça trabalhista o documento afirma o governo contribuirá para as despesas de assistência técnica custeando ou fornecendo diretamente as seguintes facilidades e serviços a linha A serviços locais de pessoal técnico e administrativo que era o caso do recorrido inclusive o necessário auxílio local de secretaria de intérprete tradutores e serviços correlatos então a a a a regimentação teria sido pela união da mão de obra embora o serviço tenha sido feito como penude faz contratar a ONU faz o serviço com os custeios mas aqui bastou-me isso para negar provimento acompanhar a ministra parcialmente para em parte conhecer e divergir para dar provimento ao recurso da ONU porque isso teria sido repassado mesmo para ela independente e mesmo reconhecendo a imunidade relativa digamos já não absoluta porque não cheguei a isso mas a da União ao recurso da União eu estou negando a excelência não chega porque a cláusula específica atribuindo a União a responsabilidade no caso bastaria isso a meu ver pelos encargos trabalhistas e neste caso o empregado brasileiro que ganhou em todas as instâncias e que já está em fase de execução executará contra a União que era o que estava e cuja rescisão foi pedido é como o voto senhor presidente eu peço desculpas mais uma vez só para encaminhar a discussão eu me ocorre aqui momentaneamente o fato de que esses essa esse vínculo jurídico que se estabelece entre esses empregados como este não é do caso é um vínculo jurídico bastante diferenciado do que nós temos aqui no Brasil nas relações entre patrão e empregado normalmente não vem ao caso mas são pessoas com remuneração média bem acima da média que é paga aqui no Brasil mas o que me chama muito a atenção é o fato de que eles não pagam previdência social e nem imposto de renda exatamente em decorrência dessa relação entre a organização internacional e o estado brasileiro só para esclarecer porque foi logo no início do voto que li neste caso o autor da reclamatória pleiteou os direitos previstos na legislação desde a anotação na carteira de trabalho até o pagamento de verbas recisórias ele não pleiteou o que ele pediu foram os direitos trabalhistas como empregado brasileiro contratado por um organismo internacional presente o vínculo empregatício o vínculo empregatício mas aí que está não é tendo em vista essa natureza especialíssima não é subordinação não existe subordinação e portanto os requisitos da relação de trabalho porque aqui ele está pedindo ele está pedindo o que condenando-a nos termos da legislação trabalhista vigente ao pagamento de aviso prévio aviso prévio 13º salário férias e horas essas e o recolhimento integral do FGTS olha só esse senhor João Batista Pereira Ormond trabalhou por força do contrato número tal para o PNUD no projeto de cooperação técnica ao PRODEAGRO projeto de desenvolvimento agroambiental do estado de Mato Grosso de 1º de junho de 96 a 29 de janeiro de 99 na função de monitor técnico de licitações em regra estes eram contratos que se faziam muitas vezes até com próprias pessoas que estavam em cargos em comissão na administração pública federal mas aí não é um recurso ordinário que eu posso ver mas que além disso a justiça do trabalho faziam ainda o recebimento por convênios do PNUD para ter uma remuneração maior diante da época em que o estado vivia numa situação em que as remunerações dos servidores públicos eram muito abaixo do necessário para 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 recrutar os melhores quadros mas ministro isso foi examinado pela justiça do trabalho que a justiça é competente mas aqui o que eu quero dizer é que realmente que responsabilidade a união tem aqui que responsabilidade de união que direito que essa pessoa tenha 13º é o FGTS mas a união aporta que haveria imunidade mas aqui nós estamos em recurso ordinário em sede recisória sim em sede recisória porque a gente se entendeu que a ONU não havia qual não tinha tinha imunidade absoluta e portanto ninguém que trabalhe para eles e 3 anos há de se convir sob hierarquia e subordinação caracteriza sim a relação de emprego porque não poderia fazer porque a matéria seria fática a existência do vínculo empregatista não é isso o que ela articula é que haveria imunidade é tanto que nos memoriais essas pessoas querem os melhores do mundo querem o melhor do mundo não o STJ já garantiu a imunidade de tributação com base em tratados ou seja não houve desconto de imposto de renda pessoa física não há desconto não houve não houve de imposto de renda o trabalho é de cooperação técnica é um convênio não existe subordinação onde que em um convênio há subordinação não é uma contratação isso não é isso não é uma questão nossa isso é uma questão dele mas há notícias de que o penude está sendo contratado até para serviços de limpeza quem foi contratado foi o penude o penude é que contrata sim que a agência é da ONU por isso que eu disse e a União vai ser a União pelo acordo é que é responsável mas eu estou pensando a União integra esse processo integra ela é recorrente ela é recorrente ela é autora de um dos recursos junto com a ONU a ministra ela ingressa e dá provimento tanto ao recurso da ONU quanto ao recurso da União a ministra Carmen distingue a ministra Carmen acompanha a ministra relatora no que pertine à ONU mas não no que diz respeito à União porque entende que a União em razão desses fundamentos que trouxe ela teria a responsabilidade subsidiária mas Arma eu queria só fazer uma reflexão em voz alta senhor presidente que é o seguinte no plano internacional os tratados sujeitam-se ao princípio pacta sum servanda isso desde os tempos de Hugo Grossio senão seria absolutamente impossível a convivência das nações soberanas do plano internacional esse é um aspecto o que ocorre é que a nossa constituição outorga à União a competência exclusiva para manter relações com estados estrangeiros e participar das organizações internacionais de um lado de outro lado senhor presidente também eu queria ainda refletir em voz alta que quando se trata de tratados ou acordos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional estes tratados e acordos precisam da anuência explícita do Congresso Nacional está no artigo 49 da nossa constituição dentro deste quadro ou seja dentro destes usos e costumes internacionais que vem desde os tempos de Hugo Grossio desde o século diria eu 15 e continua em vigor até hoje no plano internacional e tendo em conta o que dispõe a nossa constituição o Brasil o Brasil celebrou com a ONU e o PNUD é um órgão da ONU uma convenção aderiu à convenção sobre privilégio e imunidade das Nações Unidas e esta esta convenção ou esta adesão do Brasil ou esta convenção foi internalizada pelo decreto 27.784 de 16 do 2 de 1950 e eu aqui até um texto muito antigo ainda datilografado à mão uma cópia do diário oficial se lê nos dispositivos iniciais com todas as letras que a ONU e os seus órgãos e também os seus funcionários gozam de absoluta imunidade com relação a esse é um aspecto mas um aspecto levantado pela ministra Carme que me impressionou muito é o seguinte um direito fundamental de qualquer pessoa e no caso um direito social de um trabalhador não teria se eventualmente fosse lesado qualquer solução no plano enfim tanto interno quanto internacional mas eu vejo aqui pois é mas eu vejo aqui o seguinte exatamente a sessão 29 desta convenção diz com muita clareza que a organização das nações unidas deverá estabelecer processo adequado de solução para as controvérsias em matéria de contratos ou outras de direito privado nos quais a organização seja parte e outras controvérsias remetendo inclusive essas controvérsias no caso de dúvidas para onde para a corte internacional de justiça que pode emitir um parecer prévio portanto aquele que está lesado ele tem um instrumento para defender os seus direitos só que não na ordem interna não nas organizações no nosso sistema jurídico pátrio interno previsto da constituição quem contrata com o PNUD com a ONU sabe de antemão que ele vai submeter um eventual dissídio a um organismo internacional provavelmente de natureza arbitral está em todas as letras ele já sabe que não vai ter 13º não vai ter fundo de garantia nada disso ele aderiu a esse sistema aderiu ao sistema ele já tem remuneração bem superior a média agora eu lembraria olha agora o Brasil que pleiteia mais uma vez para encaminhar o debate eu chamaria atenção para uma consequência de eventual decisão de no sentido de reconhecer o que é postulado pelo cidadão com base nessa cláusula que o ministro levantado que acaba de ler a causa do ato internacional que vincula o governo brasileiro e a ONU tenhamos em mente o seguinte um órgão desse das Nações Unidas constrói firma contratos vultosos aqui no Brasil não necessariamente contratos trabalhistas mas contratos com empresas está no exemplo do ministro Francisco Rezeck como no caso dado pelo ministro Francisco Rezeck nós vamos nós vamos reconhecer em casos como esse sempre a responsabilidade da União porque diz que se dá não porque foi dito expressamente que era caso a caso ministro ah mas a porta se abre a responsabilidade aqui é política como diz o ministro Lewandowski eventualmente diligenciar a solução até intermediar ou levar a questão para o foro adequado senhor presidente essa questão essa questão suscitada pelo ministro Lewandowski ela tem solução no decreto que internalizou o tratado o que diz o decreto 27.784 estabelece a possibilidade dos conflitos de interesse serem resolvidos mediante sistemas extrajudiciais que é característica dessas agências sistemas extrajudiciais e solução como a conciliação arbitragem eu vejo o que digo artigo 8º do decreto que internalizou o tratado a organização das Nações Unidas deverá estabelecer processos adequados para a solução de A de controvérsias em matéria de contratos ou outras de direito privado nas quais a organização seja parte em atenção a essa determinação legal tornou-se regra nos contratos de serviço para os Estados à ONU a previsão de que eventual disputa relativa à interpretação ou execução do contrato está sujeita à conciliação ademais não havendo conciliação não havendo que é possível dispõe que a disputa será resolvida por arbitragem a saber inciso 12º do decreto que internalizou da resolução dos conflitos quaisquer conflitos originados da interpretação ou execução do presente contrato aqui nós estamos no âmbito da execução do contrato que foi a contratação de uma pessoa e aí a relação entre a União e o PNUD não, mas veja o seguinte quaisquer com particulares da interpretação ou execução do presente contrato que não possa ser resolvido amigavelmente entre as partes devem ser objeto de arbitragem o painel de arbitragem deverá ser composto de um implementante da agência de implementação do projeto da agência brasileira de cooperação e de um representante do PNUD essa é a maneira de solucionar essa é a maneira de solucionar quer dizer o Brasil quando abriu esta convenção ele limitou a sua soberania limitou a sua soberania no que tange a jurisdição porque essas agências e a própria ONU se vê compelida a litigar em juízo com um certo grau até mesmo como se anuncia aqui de paternalia da justiça brasileira isso abala efetivamente a credibilidade do Brasil no momento em que ele lava um tratado indicando a forma de solução dos conflitos pois é lembraria ainda que reconhecer esse tipo de responsabilidade é o mesmo que reconhecer responsabilidade civil do Estado em decorrência da assinatura de tratado internacional é uma modalidade maríssima a própria União como ressaltou a ministra Carmen Lúcia ela assumiu os ônus trabalhistas essa é a tese a cláusula lida pelo ministro Luiz Fux a cláusula lida da arbitragem mesmo porque para chegar a se abrir a arbitragem é preciso haver a manifestação de vontade diz respeito a União e Nações Unidas descompassos avidos nessa relação além dos litígios oriundos desse tratado apoiando particulares esse fala inclusive em direito privado ele fala as relações de direito civil direito privado direito privado lá aberto ministro teori senhor presidente não está em causa aqui a controvérsia de direito material deduzida perante a justiça do trabalho nem por isso mesmo o regime jurídico a questão sujeita as relações entre o ONU e seus consultores se quer os mecanismos dessa solução de conflito no plano internacional está em questão o que está em questão é tão somente essa prejudicial a todas as demais que diz respeito a sujeição ou não da ONU à jurisdição brasileira por outro lado no âmbito estreito dessa ação recisória se mostra estranho e impertinente qualquer juízo sobre a substituição da ONU pela União Federal nas responsabilidades decorrentes da alegação de relação de emprego afirmada na inicial que demandaria ação própria observado contraditório e ampla defesa em foro próprio que a adotar-se a jurisprudência suprema em situações análogas por exemplo trabalhadores temporários sequer seria da justiça do trabalho eu teria dúvidas sobre a competência da justiça do trabalho para examinar essa relação se fosse o caso mas isso não está aqui em questão o que está em questão portanto é apenas a questão da sujeição ou não da ONU à justiça brasileira e aqui entra a sessão 2 da convenção sobre privilégios de imunidade das Nações Unidas adotada em Londres por ocasião da Assembleia Geral de 13 de fevereiro de 46 e promulgada no Brasil pelo decreto 27 784 50 que diz a organização das Nações Unidas seus bens e haveres qualquer que seja seu detentor gozarão de imunidade de jurisdição salvo na medida em que a organização a ela tiver renunciado em determinado caso fica todavia entendido que a renúncia não pode compreender medidas executivas as normas de direito internacional estabelecidas em acordos tratados ou convenções de caráter normativo a que o Brasil tem aderido assumem quando regularmente internalizados segundo as normas constitucionais o status de lei ordinária para todos os efeitos inclusive quanto ao controle de constitucionalidade conforme reiterada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal refiro por exemplo a cura extraordinária 80.004 ministro Cunha Peixoto PPX 194 ministro Sepuda pertence extradição 795 ministro Sepuda pertence os tratados de convenções internacionais de caráter normativo entre aspas uma vez regularmente incorporados ao direito interno situam-se no sistema jurídico brasileiro os mesmos planos de validade de eficácia e de autoridade em que se posicionam as leis ordinárias inclusive para efeito de controle difuso ou concentrado de constitucionalidade isso foi decidido na DI 1480 relatório de Celso de Mello com eficácia revocatória de normas anteriores de mesma hierarquia com eles incompatíveis aliás após a emenda constitucional 45 essas fontes normativas internacionais alçam-se até mesmo à altura constitucional quando dispõem sobre direitos humanos e são aprovados em dois turnos etc que não é o caso isso significa dizer que salvo ser declarados inconstitucionais os tratados de convenções aprovados e promulgados pelo Brasil como é o caso devem ser fielmente cumpridas por seus destinatários no que diz respeito especificamente aos órgãos jurisdicionais não se admite porque então sim haveria ofensa à constituição seja negada a aplicação pura e simplesmente a preceito normativo sem antes declarar formalmente a sua inconstitucionalidade está expresso na súmula vinculante número 10 no que concerna especificamente a convenção sobre privilégios e imunidades das nações unidas é importante que se tenha consciência da necessidade de uma posição clara a respeito ou se adota o sistema estabelecido nos compromissos internacionais ou sem inconstitucional não se adota caso em que será indispensável além da sua formal declaração interna de revogação ou de inconstitucionalidade também denunciar no foro internacional próprio as cláusulas da referida convenção todavia o puro e simples não cumprimento desse compromisso é fácil perceber comprometerá severamente as relações do Brasil com a comunidade das nações maiormente em face da norma universal muito cara ao direito internacional que foi aqui lembrada pelo ministro Ricardo que é o da pacta sum-cervanda por essas razões eu estou acompanhando o voto da ministra relatora com a vênia da ministra Carmen esse é o voto ministro Gilmar presidente também pedindo todas as vênias da ministra Carmen ressaltando a beleza e a congruência do seu voto eu vou pedir todas as vênias para acompanhar o voto eu já tinha apoiado o voto da ministra Helen Grace e agora a manifestação do ministro Toffoli e também do ministro Lewandowski reforçam essa minha convicção não se trata simplesmente de dar um bill de indenidade a essa entidade mas o próprio pacto prevê uma forma de solução de conflito agora também o ministro Fux acaba de ressaltar e aí nesse sentido como eu disse também a responsabilidade do Brasil do governo brasileiro no caso da União tendo em vista as suas responsabilidades é de índole política eventualmente agindo para viabilizar a proteção que um súbito seu deve merecer nesse plano então pedindo todas as vênias da ministra que me reconhecendo a qualidade do seu voto eu ponho o voto da ministra Helen Grace ministra Rosa não vota infelizmente sucedeu isso a excelência pedindo eu vou estar olhando no relógio eu vou ser rápido não serei todos já devem estar senhor presidente aqui citado tão exemplarmente no belíssimo voto da ministra Carmen Lúcia que efetivamente abordou todos os aspectos da incidência dos tratados de convenções da necessidade fundamental de um acesso à justiça e citou inúmeras vezes o professor e ex-ministro Francisco Rezek sua excelência abordando o tema deste processo afirma que a mudança dessa imunidade da judição reclamaria a revisão dos tratados que a sustentam coisa que não se tem notícia de haver sido até hoje proposta por algum país membro das Nações Unidas na vigência dessas homens alternativa lícita ao seu estrito cumprimento e mais adiante sua excelência afirma o seguinte também em relação ao caso subjúdice há entretanto algo novo no cenário conscientes embora do exato significado da doutrina do Supremo Tribunal Federal na apelação cível alguns órgãos da Justiça do Trabalho decidiram ignorar a imunidade das Nações Unidas e suas agências abaixo de uma nova tese sobre a qual chegou a produzir no âmbito TRT uma súmula que é a súmula que se refere à imunidade de justiça ao organismo internacional matéria trabalhista na existência princípio da reciprocidade e assenta sua excelência que ministro Rezek que essa premissa fática que se baseia na inacessibilidade da justiça ela é falsa e vejam o dado como é importante o Tribunal Administrativo das Nações Unidas instituído e operante há cerca de 60 anos é aberto a funcionários e ex-funcionários da organização e aí seus sucessores mortes causa e a quem mais afirma direitos resultantes do contrato de trabalho e cita aqui esse ordenamento que regula as atividades do Tribunal Administrativo das Nações Unidas que recebe exatamente essas reclamações oriundas desses tratados nesse regime especialíssimo e aqui fala que na verdade essa repulsa a submissão à justiça brasileira seria uma forma de uma indignação ética sem qualquer fundamento e aqui com a sua linguagem de rigor ele exemplifica que diversos países se submetem a esses tribunais e me valendo aqui também do trabalho bem elaborado pela Advocacia da União eu sintetizaria o meu pensamento da seguinte forma os organismos internacionais são criados mediante tratados a imunidade de jurisdição e de execução não é atributo inerente a essas pessoas jurídicas de direito internacional no caso específico os decretos 27 784 e 52 288 regulam os privilégios e imunidades de que é titular entre os privilégios e imunidades outorgados pelo Brasil a recorrente enquanto essa imunidade de jurisdição ou seja o Estado brasileiro expressamente renunciou sua jurisdição sobre o organismo internacional a violação dos privilégios e garantias da ONU importa a responsabilidade internacional podendo acaretar inclusive a exclusão do Brasil do quadro das Nações Unidas o leading case apelação cível 9696 é inaplicável em caso há que se fazer o distinguishing no sentido de que a imunidade do Estado estrangeiro decorre da regra consuetudinária ao passo que a imunidade do organismo internacional decorre de tratado a justiça do trabalho não possui portanto competência para precisar a demanda em relação à ONU penude o Estado brasileiro exercendo seu poder soberano renunciou à jurisdição sobre citado organismo internacional os contratados pela ONU penude firmam um contrato de prestação de serviço de natureza especial regulado pelo decreto 27584 onde há previsão de que eventuais conflitos sejam solucionados por arbitragem finalmente aqui o ministro Teori também citou esse aspecto é importante notar que a imunidade da justiça foi otorgada por tratados internacionais internalizados e incorporados ao direito do pato de sorte que a não observança dessas normas por uma sessão uma sessão do Tribunal Superior do Trabalho violou no meu modo de ver a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal Eu então Sr. Presidente com esses fundamentos eu acompanho integralmente a ministra Ellen Grace mas não sem antes deixar consignada a profundidade e a beleza pássica do voto da ministra Carmen Luce Sr. Presidente também louvo o voto hoje trazido pela ministra Carmen Luce com elementos bastante substanciosos mas vou pedir venha a sua excelência para acompanhar o voto anteriormente proferido pela ministra Ellen Grace Apenas pontuando algumas questões muito rapidamente Sr. Presidente o PNUD ele não tem uma autonomia como Organização Mundial da Saúde como a Unesco ele responde por ele e portanto as contas que tramitam os seus valores a própria ONU a própria Organização das Nações Unidas e o Brasil vive hoje uma situação que a ONU se tramitar recursos no sistema financeiro brasileiro eles estão penhorados por conta dessas execuções trabalhistas vejam um país que quer integrar o Conselho de Segurança e de um da maior organização internacional essa organização não pode tramitar recursos aqui tamanho número de penhoras online que tem nos seus recursos nos seus valores e como se executaria isso mandaria-se uma rogatória para onde para se executar esses valores a sede da ONU é em Nova York será que a jurisdição americana daria o executor essa carta rogatória ou diria que há uma imunidade de jurisdição e além disso senhor presidente nós estamos falando aqui de uma relação que não é de emprego é um convênio eu lembro senhor presidente que eu fui estagiário do departamento jurídico do centro acadêmico 11 de agosto e lá havia como há até hoje um convênio entre este departamento e o estado de São Paulo para prestar assistência jurídica gratuita às pessoas carentes quando se trata de convênio são objetivos comuns são mãos dadas não há relação de hierarquia não há relação de subordinação há relação de prestação de contas imagina-se hoje os estagiários do departamento jurídico do 11 de agosto dizem não mas aqui é uma relação de emprego e subordinação e entra com uma reclamação trabalhista contra o estado de São Paulo mutantes mutantes os convênios que as sessões e sub-sessões da ordem de advogados do Brasil tem com estados com entes da federação para prestar essa mesma assistência judiciária gratuita nos locais em que a defensoria pública não está ainda totalmente estruturada além de receber os valores pela prestação do serviço da advocacia vão esses advogados a entrar com reclamação trabalhista pedindo o 13º fundo de garantia férias o terço das férias etc não há sentido a devida vênia não há sentido nós não estamos aqui a falar de uma faxineira de um garçom de um motorista nós estamos aqui a falar de uma situação de convênio senhor presidente eu penso que dentro deste quadro colocado não há outra solução com a devida vênia inclusive pela estatura hoje que o Brasil tem nas relações internacionais e os interesses que a nação brasileira tem e este Supremo Tribunal Federal também é responsável para lograr êxito nesses bons interesses que a nação brasileira tem no quadro internacional eu penso que a solução dada pela ministra Helen Grace é a que está melhor equacionando a solução com a devida vena acompanha na íntegro o voto da ministra Helen Grace presidente eu também queria congratular-me com a ministra Carmelúcia pelo excelente voto que deu e sempre profundo sempre invocando jurisprudência baseada na doutrina mas eu vou pedir vênia para discordar também pelos motivos que já enunciei sinteticamente senhor presidente sem querer me alongar eu entendo que quem celebra um contrato tendo como substrato jurídico direito internacional público ou direito internacional privado sujeita-se voluntariamente aos mecanismos de solução de controvérsias que estão previstas nessas normas internacionais ou normas de caráter regional isso acontece no plano da ONU no plano do Mercosul da União Europeia quer dizer a pessoa quando celebra um contrato quando adere a um desses organismos ele sai da esfera da jurisdição nacional e passa a colocar-se sob a jurisdição própria que está estabelecida nesses tratados então eu mais uma vez com todo o respeito ouso divergir da ministra Carmen e adiro a solução proposta pela ministra Aaron Grace presidente estou concluindo que a máxima popular ela procede integralmente a corda sempre arrebenta do lado mais fraco e aqui o que se tem é o envolvimento de um trabalhador nós não estamos a discutir a relação jurídica entre a União e PNUD a relação jurídica entre a União e as Nações Unidas presidente venha-nos do rol principal rol da carta de 1988 das garantias constitucionais a inafastabilidade da jurisdição a lei muito menos um acordo não pode não pode afastar do judiciário ameaça e essa cláusula explica o que alguns no campo da maledicência apontam como indústria das liminares e da tutela antecipada porque a se aguardar o desfecho da causa ameaça se transformará em lesão ao direito e o poder de tutela o poder cautelar isto ao judiciário a lei não poderá afastar do judiciário ameaça a de lesão ou lesão a direito a mais presidente não poderíamos sequer discutir a configuração ou não do vínculo empregatício no que revelado pelo artigo segundo da consolidação das leis de trabalho se teria interpretação de norma estritamente legal e também se teria o óbice da impossibilidade de se revolver no julgamento do recurso extraordinário matéria fática o que nos chega para elucidar é a questão alusiva à jurisdição se teríamos ou não jurisdição em relação à organização das nações unidas e ser por tabela não havendo essa jurisdição se se teria o benefício da própria união a ministra relatora situou a matéria controvertida a meu ver com proficiência perdão relatora não ministra carmen lúcia relatora foi a ministra ela ingress ministra carmen lúcia situou a matéria controvertida de uma forma clara precisa nós não estamos vou repetir mais uma vez com um pano de fundo que revele um litígio entre a união e o pinúdio não é isso nós estamos aqui a questionar algo que ficou estampado no acordo formalizado e introduzido no Brasil mediante o decreto que é a assunção da responsabilidade quanto aos zonas trabalhistas pela união por isso é que não cabe sequer distinguir se se teria e claro que se teria atos de gestão ou atos de império a ministra carmen lúcia chega ao provimento de um dos recursos que é o recurso 578 543 a partir de uma premissa uma premissa incontroversa ou seja ter a união assumido assumido os ônus decorrentes da contratação de mão de obra de cidadãos portanto da contratação de mão de obra no próprio Brasil eu acompanho sua excelência provendo o recurso 578 e 543 ponto 2 e forte no que veiculei sobre repito o fato de a união haver assumido o que apontei como gênero em cargos trabalhistas desprovejo o recurso interposto pela união e se poderia realmente cogitar e aí se teria uma cláusula para tanto no acordo da arbitragem mas não arbitragem consideradas relações jurídicas de terceiros que não participaram desse mesmo acordo de particulares como eu apontei e que no caso foram contratados a partir do ordenamento jurídico pátrio por isso acompanho integralmente a ministra Carmen Lúcia subscrevendo o douto voto proferido bem eu peço ver a ministra Carmen louvo o seu riquíssimo voto mas eu eu vou eu me inclinei muito mais pelo voto da da relator e assim vou proceder proclamo o resultado foi negado pro eu diria antes se fosse é eu no final vou pelo voto da ministra da igreja recursos conhecidos parcialmente e na parte conhecida a eles desprovidos vencidos providos e providos vencidos quanto ao recurso extraordinário 597 368 368 os ministros Marco Aurélio Carmelucci Carmelucci recursos parcialmente conhecidos na parte conhecida providos vencidos sim mas o voto da ministra Carmelucci não prevaleceu vencido o ministro Marco Aurélio e o ministro Carmelucci mais alguém ficou vencido o ministro Fux a ordem dos fatores não altera o produto porque nenhum dos dois redigirá o acordo sim redigirá o ah sim coloca-se a questão da redação do acordo é da ministra Rosa ministra Rosa que não participou redigirá o acordo logo eu ministra Rosa você tem alguma objeção eu posso assumir não tem problema eu ficaria imensamente grata presidente se vossa excelência assumisse porque de fato hoje inclusive o tribunal superior do trabalho tem a orientação seria o ministro Teori o seguinte na 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 porque a ministra Rosa está impedida ministro Teori redigirá o acordo está encerrado obrigado presidente